Boa os malusias, o Manta Astrita esteja aqui no videozinho, já estou de volta Estou mais bonito não, não sei Estou moreno, não estou Então o que a gente vai fazer aqui hoje? Vamos fazer aqui como vocês já viram no título Unboxing da caixinha Cooler Master Striker E de Das rames Que vocês não tinham visto das rames O cooler, eu vou pegar no Cooler Master 280L Se não me quero enganar, mas não o tem aqui para unboxing Por isso vocês só vão vê-lo Montado no PC, ok Tive um problemazinho com uma loja portuguesa Que é, não vou Não vou dizer nomes, não é? Espera um ultimédia, mas não digam ninho Comprei numa segunda, comprei um Cooler 280L na loja deles Porque está juntado em todas as lojas Que existe no online, está esgotadíssimo Zé Comprei na deles, porque eles tinham, supostamente Devolveram o meu dinheiro Porque eu não tinha recebido São muito ansiosos, estão a ver Receberam o meu dinheiro, imaginem Não receberam, às 10 da manhã Quando eu peguei, quando eu pedi o envio Mas receberam ao meio dia Mas já tinham devolvido o pedido E estão eles devolvendo-me outra vez de dinheiro Fiz outra vez a encomenda Disseram-me, ah, para enviar isto São 10€ para a Espanha Tens que ingressar porque na página Não está posto e tal Mais 10€ que eu pus lá na conta deles E afinal de contas Dois ou três dias depois Disseram-me que devolvi o dinheiro Porque não tinham stock Quer dizer, vocês têm na loja Um produto Eu compro esse produto Não é? Vocês depois vendem outro gajo Porque vos apeteceu Mas já estava reservado para mim Porque eu já tinha comprado E depois vêm-me dizer a mim Que já não há stock Mas pronto, que se lixe Não é? É assim que a gente vai vender muito No mercado português Mas pronto Eu fui comprar o Amazon.fr Porque é o navio Que é o Amazon de França Eu comprei lá E eles supostamente chegam-me na terça Uma coisa assim E hoje vamos fazer aqui O unboxing da Cooler Master Graças ao Cooler Master Um obrigadão à Cooler Master Por eles oferecerem Estou com uma t-shirtzinha do Cooler Master Não, aqui Cooler Master Estou com uma t-shirtzinha deles Porque eles ofereceram ao Strip Esta caixinha Fucking épica Que era a que eu queria E eles, logo desde o princípio Disseram Ah, escolha o que tu quiseres E a gente te manda para ti Até eles iam-me enviar o Cooler Ok Iam-me enviar o Cooler Mas o que é que aconteceu com o Cooler? Que eles também não têm em stock E por isso o Strip queria montar o PC Ainda este PC Consigo montar esta semana Este PC E começar a trabalhar com ele Por isso eu decidi comprar um da Cooler Master Dos A-G-T-T-L Porque o TAC tem um E disse que 5 estrelas Por isso eu vou confiar Na opinião deles Na opinião dele Zés Vamos passar aqui à caixa Vamos fazer um unboxing Um bocado esquisito Porque eu aqui neste quarto Não tenho muito sítio na mesa Quer dizer Tenho um sítio na mesa Mas a caixa é bi Como o caneco E eu não tenho material Não tenho micro Não tenho suficiente Para dar espaço Amplitude E aumentar o micro Para eu conseguir fazer o unboxing Por isso vamos fazer o unboxing da caixa no chão Vocês vão estar a ver aqui Duas webcams Eu espero que vocês consigam ver bem Eu estou a fazer aqui um evento Com a GoPro Onde a GoPro está a gravar aí ao fundo No chão Eu acho que vocês estão a ver Se vocês virem as coisas redondas É normal Está a grande angular Para eu conseguir abarcar mais ainda A situação Zés Está aqui a cooler master A caixinha Vocês já estão a ver aqui Um grande vidro Um painelzinho Que tem uma janelzinha Para a gente ver o interior Está simplesmente é Porque é uma das coisas Que eu gostei mais Tem estas chapinhas aqui Que é contra o pó Estas chapinhas é contra o pó Vocês já vão ver porquê Porque o street vai desmontá-lo Ok Vamos mostrar o painel da frente Que é para vocês verem Eu baixei o micro aqui Para vocês ouvirem Zés Vocês estão a ver aqui Este painelzinho da frente Aqui temos o botãozinho De Para ligá-lo Temos aqui o botãozinho de reset Temos aqui Estes dois USBs 3.0 Temos aqui Para fones Para micro Temos também aqui Dois Dois USBs normais Temos aqui o menos E o mais Que deve ser para as 20 Do Que traz a caixa toda E depois temos aqui Uma luz Para desligar a luz Ok Vocês como podem ver aqui Vocês vão ver aqui Este exemplo Claro Vocês vão ver aqui Estas pecinhas aqui Que vocês conseguem Tirar Elas todas Bem protegidas Com uma Uma Isto é a chapa E por trás Traz uma espécie de rede Metallica Que é para não deixar passar o pó Traz aqui Mais Se vocês repararem Vocês podem tirar todas Aqui em baixo Aqui em baixo Se vocês repararem Traz o simbolozinho Da cola massa Todo pipizinho Numa chapa O que é que isto faz? Isto aqui Também é uma tampa Uma tampa secreta E vocês puxarem daqui Traz uma gaveta Traz uma gaveta Vocês aqui podem guardar Qualquer cena Que vocês quiserem Eles puseram aqui All Street Puseram os cabos Olhem aqui Está aqui os cabos Todos os parafusos Da caixa Prontos Vamos guardar isto outra vez Direitinho Aqui Guardamos tudo direitinho Zé Temos aqui O que é que podemos ter aqui mais? Temos aqui Se vocês repararem Eu vou pôr acima Um bocadinho Temos aqui Para pôr uma SSD Uma SSD Que vocês podem pôr aqui E Prontos Ganhar sítio O que é que a caixa Traz assim A simples vista Se vocês repararem Na parte de trás Na parte de trás Traz Uma ventoinha Grande Já traz a maior Podemos pôr uma Mais pequenininha Podemos pôr uma Acho que isto é de 14 Acho que isto é de 14 Podemos pôr uma de 12 Temos aqui uma cena Olhem aqui Estão a ver? É uma espécie De quadradinhos De quadradinhos Com uma rede Que é para não passar o pó Ou pelo menos ajudar A não passar E ter mais refrigificação Bem tudo encaixadinho Assim perfeitinho O cirico vai encaixar aqui Direitinho Não é cirico? Espera aí Aí está Está aí encaixado Aqui em baixo Vocês vão ver Traz mais uma Pequenininha Debaixo do Da fonte Da alimentação Não é? Se a gente der a voltar aqui Tem uma asa Uma asa Simplesmente Épica Como vocês vão ver A asazinha É simplesmente É épica Porque é de borracha E assim de maleja Temos aqui a marca striker E isto parece um lamborghini Digam lá Que não parece um lamborghini Olha aqui O cu do lamborghini Está simplesmente Lindíssimo Aqui à frente Se vocês repararem Igual que na parte de trás Se vocês repararem aqui à frente Igual que na parte de trás Temos outra Outra rede destas Que é para proteger o pó É muito grande mesmo Se vocês repararem Esta chapa Esta parte Este lateral Da caixa Veio aqui Com uma forma De Prontos De câmera falsa Vocês estão a conseguir ver A perspectiva Mas tem uma parte Assim metida Para fora Que é para a gente poder Meter os cabos Meter os fios Os vizinhos todos Sem a gente ver Por exemplo Aqui fora Vocês estão a reparar Que esta parte É um bocadinho mais feia Porquê? Porque traz estas sininhas aqui Já para começar Traz estas sininhas aqui Que eu vou tentar aproximar Traz estas sininhas aqui Dizem Isto é para a gente amarrar aqui os cabos Os cabos vêm por aqui Vêm por aqui Como vocês vão ver aqui alguns Aqui temos umas gavetas Eu vou chamar gavetas É isto Não sei qual é o nome Correto Isto Aqui já estão a meter as minhas SSDs Que eu já tenho aqui metido Para preparar Para ir montar Olhem aqui As minhas SSDs já estão Parafusadas de tudo É só mesmo Encaixar Temos também aqui o meu Disco duro O meu disco duro também já está metido Se pararem Olhem aqui Estou aqui metido Eu vou fazer uma pequena Substituição O que é que eu vou fazer aqui Para vocês saberem Isto está virado para este lado Ok? Para este lado E deste lado Do outro lado tem umas ventoinhas Que empurram o refrigerar Só isto Então o que é que eu vou fazer Vou dar a volta A isto Vou dar a volta Vou meter estas partes aqui Viradas para dentro Tirando aqui Espaços destes E metendo as ventoinhas Deste lado E vai empurrar o ar Para o outro lado Então vamos aproveitar Para enfriar Para dar ar frio A isto E aproveitar Que o ar frio Vai lá para dentro também Ok? Assim aproveitamos As duas ventoinhas Que ele traz deste lado Que a gente já vai ver Para vocês verem Aproveitamos as duas ventoinhas Para entrar mais água Ainda dentro da caixa Como podem ver A caixinhazinha A parte do lateral do vidro Está simplesmente épico Pelo cato que está Está bem pegado Depois tenho que fazer uma Rintazinha de fogo De fogo Olhem aqui Tenho duas redes de metal Ok? Não sei se vocês vão conseguir ver Vou apertar aqui Que vocês vejam o melhor possível Tenho duas redes de metal Onde ajuda a não entrar tanto pó Lá para dentro Ok? Como vocês estão a ver aqui As duas ventoinhas Que a gente tem aqui Estão aqui as duas ventoinhas Estas duas ventoinhas Eu vou virar a caixa inteira Se vocês repararem Tenho aqui os parafusos É só tirar Eu vou dar a volta Vou metê-los aqui à frente Ok? Aqui dentro Aqui dentro Trás outra caixinha Que eu vou tirar daqui Que isto não vai ficar aqui Que é para pôr mais SSDs Mais gavetas SSDs Com o que é que a gente metes? Metemos com estas caixinhas Trás aqui dentro Já preparado Temos aqui um monte delas Que faz-lhe pôr Estas são gavetas Ok? Estas são gavetas Para aqui Para a outra parte Para a gente meter as SSDs Que eu vou meter Ou então as SSDs Estavam poder meter aqui Que encaixem perfeitamente E ficam aqui A caixa de mito Ok? Mas eu vou tirar isto daqui Vou pôr aqui O canto Tirar isto daqui Isto não vai ficar aqui Ok? Mais ou menos Tenho uma ideia Como fazer No PC Vocês devem estar a ver Aqui em cima Temos uma grande O que é que isto vai acontecer? Esta vai desaparecer Esta daqui de cima Vai desaparecer Porque o serito Vai pôr aqui O cooler O cooler master Nefton 280 LL LX Ou L No caso assim Ocupa isto tudo O TAC já me avisou Ocupa isto tudo Isto vai ter que desaparecer daqui E não sei onde é que eu vou pôr Eu devo pôr noutro sítio Não sei onde Mas vou aproveitá-la Quero aproveitá-la Não sei para onde Mas depois Estas aqui Acho que dão luz Se não me engano Dão luz Pelo menos Todas as caixas Que eu vi Elas dão luz Caixinha muito épica E onde o serito Vai adorar Porque eu vou montá-la Com um amigo E eu vou aprender A primeira vez Que eu monto um PC Por isso Eu vou aprender com ele Para depois O dia de amanhã Se eu quiser fazer alguma coisa Sem fazer E a caixa é minha E eu sei como é que ela está montada Montada E o que é que ela tem O que é que ela deixa de ter Por isso O serito vai montá-la Com um amigo Esse amigo Já montou muitos E sabe montar Ok Por isso É o que o serito vai fazer Agora vamos passar aqui Ao unboxingzinho Das rames G-Skill Tenho duas Duas são as duas iguais Por isso Só vou abrir uma Vou abrir esta Olhem aqui Como é que vem Estão a ver aqui dentro Traz-me um par De ventoinhas Eu não sei Eu digo ventoinhas Mas não sei como é que ela Se chama Ou certo Acho que é FAPS Ou FAN Ou não sei Uma chama assim Vocês depois já vão dizer Ao street E street Se falou alguma coisa Mal ali na caixinha Peço desculpas O street Não é grande profissional Por isso Faz o que pode Tente Aqui assim Estão a ver Isto é para pôr em cima Das rames Também dá luz Vai ficar engraçado Vai ficar muito chico Vamos tirar As duas rames Eu tenho quatro rames Ok De quatro gigas Cada uma Por isso Vou ter Quatro por quatro Dezesseis Vou deixar isto aqui A caixinha Para vocês verem Olhem aqui Isto vai ser Entre as minhas A minha rame Ok Vocês já estão a ver A ramezinha bacana Pipizinha Mas ripjouse Quatro DDR DDR Vocês vão me perguntar DDR4 3200 Mas DDR4 3200 Que eu não sei Eu não sei bem O que é Que é isso Mas foi-me Recomendado E saiu-me Um bom preço Por isso Decidi Comprar Esta marca Pelo preço E Pela qualidade Que há o sistema Ok Zés Quero que vocês passem Pelo Cooler Master Em baixo Quero que vocês passem Pelo Cooler Master Pelo Facebook E digam lá A fase Vamos fazer uma Pequena brincadeira Deixem lá Um maravilhoso Likezão Na página Se não me deram E Se vocês virem Um posto qualquer deles Digam lá Has tag Obrigado pela Caixa do Street Ou Obrigado Pela Prenda ao Street Prenda Obrigado pela Prenda ao Street Mas se não assim Spam-me Aquilo Zés Só mesmo Em agradecimento Para eles Verem que o Street Deu um apoiozinho A página deles Pela grande Prenda que eles deram Ao Street Eu só quero dar Obrigadão Na Cooler Master Pela ajuda Uma ajuda enorme Para esse canal Mas é uma ajuda enorme Quero desde já Dar um grande Obrigadão Um grande abraço A todos vocês Porquê? Porque eu cheguei aqui ontem Cheguei aqui ontem À tarde À noite Quase noite E você tem-me aqui no PC E estive a ler os comentários Nos vídeos Estive a ver os likes Estive a ver O feedback Zés E eu pedi E vocês foram Simplesmente Fucking épicos Passei umas férias Bacanas Onde eu não tive Distrações de Youtubes Nem Facebooks Nem nada Só a única Coisa que eu usava Era o Instagram Mas eu já tinha avisado Eu postava Fotos do Instagram De onde eu estava E vocês viam Encontrei Um sub Encontrei um sub Foi em Rirola Um abraço para ele Se ele está a ver este vídeo Abracinho para ti amigo Ele quando me viu Ficou impressionado E foi uma cena épica Porque a minha mulher Não tinha visto isso E foi uma cena épica Zés Muito obrigado Para o vosso feedback Que vocês deram esta semana Espero que vocês continuem Assim sempre em grande E Isto só me faz Continuar em força E apostar nestas coisas Porquê? Porque um gajo aposta Tanto dinheiro Em melhorar o PC Sem saber sempre Se o canal vai melhorar Ou vai empiorar Ou vamos perder o feed todo Tipo Ou vamos deixar o YouTube Dentro do dia de amanhã Eu se melhoro este PC É simplesmente Para Ganhar tempo De renderização Para poder trazer jogos Com mais qualidade Para poder trazer vídeos Com mais qualidade Por isso Zés Quero o vosso apoio Sempre aí Em força Ok? Até à próxima Espero que tenham gostado E Fui Peace